Filipe, outro Filipe. Boa noite, mestre e amigos da Live Super Educado. Filipe, boa noite. Você acha que existe dificuldade de avaliação do mercado de ações que não possuem uma empresa comparável no mercado e são mal precificadas? Exemplo, Multi, Ocean Pack, eu acho que existe dificuldade do mercado com uma cacetada de coisa no que tange avaliação de ativo. Vamos começar agora. Agora, você falar de valuation é uma piada porque completamente chute, certo? A ideia de que alguém consegue prever fluxo de caixa de 5 anos, que seja médio, a ideia de que alguém consegue prever o fluxo de caixa de 5 anos ou 3 anos, se quiser, é ridícula, é uma piada sem noção. A ideia de que ele consegue descontar aquilo a valor presente, ou seja, que ele consegue adivinhar qual vai ser a média de juros 5 anos para frente de ativo livre de risco, novamente, ridículo e ultrajante. É simplesmente o fim da picada dizer que adivinha isso. Mas vamos lá, vamos entreter essa opção. Supondo que ele consiga adivinhar os juros médios daqui para frente e o fluxo de caixa, se ele conseguiu adivinhar o fluxo de caixa de 5 anos e os juros, na lata, se ele conseguiu adivinhar na lata, os juros médios de 5 anos e o fluxo de caixa de 5 anos, se aquilo dali está correto, se aquilo dali está correto, quando sobe os juros hoje, neste momento do tempo, não deveria afetar em nada a precificação do ativo, porque o valuation está certo com os juros de 5 anos. A questão é que agora vai ser mais alto porque na frente ele vai ser mais baixo e a média vai bater naquilo. O caso é que o cara chuta o valuation com média de 5 anos, assim que os juros começam a subir ou a cair, ele começa a ajustar o modelo. Isso significa que ele não sabe lhufas de absolutamente jossa nenhuma do que está acontecendo. porque se ele estivesse certo, a subida de juros aqui vai ser compensada lá na frente por uma queda abaixo da média que você colocou, certo? Mas não é. E isso daí é como ajustar por cada coisa que acontece e dizer que eu prevôo o futuro. Você acha que a água vai esquentar? Ah, não, então, não tem bolha, então eu não acho que a água vai esquentar. Aí apareceu um pouco de bolhar, então agora eu acho que a água vai esquentar. Amigo, isso aí não é prever a coisa, é observar e ficar alterando, observar e ficar alterando, observar e ficar alterando. Isso aí não é prever. Isso aí é o que eu faço quando eu dirijo o carro na estrada, certo? Eu olho para a estrada, aparece um carro na minha frente, eu reduzo a velocidade. Não é prever o futuro, certo? Isso daí é pura e simplesmente observar o óbvio. Outra opção que tem é análise técnica. Análise técnica, e aí tem que botar aspas em tudo, tá? Análise é na parte técnica, que nada mais é do que você olhar para o preço passado de um ativo e querer prever o preço futuro, o que é absurdamente ridículo e fora da casinha. Quando você olha para o preço passado de um ativo, tudo o que você está vendo é o que o mercado via de valor naquele ativo, naquele momento. Então, você não está pegando o quanto o ativo tinha de valor naquele momento. Você está pegando a impressão do paciente vendo o... da família do paciente, vendo o paciente sofrer e aí avaliando como vai ser no futuro com base naquilo. Você pega alguém que esteja passando por um mal súbito por gases que parece um infarto e aí você vai ver o cara dentro da sala e a família chorando e se acabando, e se descabelando porque acha que o cara vai morrer. E é só gases. E aí você está usando aquela impressão para querer prever o futuro da saúde do cara. Você vê a família naquele estado, você vai dizer que o cara vai morrer. E é gases. Certo? Por quê? Porque quando você olha o preço passado de um ativo, quando você olha o preço do ativo em geral, você tem um componente que é o efeito da operação. E você tem um baita de um componente especialmente em momentos de tensão que é o efeito do psicológico no mercado. Que nada tem a ver com a operação. Então a ideia de você pegar as várias impressões do passado em conjunto com todo o pânico, divórcio e por aí vai, das pessoas que investem no mercado financeiro e querer usar aquilo como base para definir o futuro do ativo é sim, é a mesma coisa que assim, eu pegar a estatística de como... É um pouco pior ainda. Do que eu pegar... Mas é uma boa comparação. É como eu pegar a estatística de quantos carros passam na avenida em tal momento, vendar o meu olho e tentar atravessar. Estatisticamente, ok. Tem alguma ideia de média ali que dá uma tranquilidade de que deve bater. Sim, eventualmente, você vai conseguir atravessar a avenida. 90x, 80x, aí depende do nível de acerto, mas é baixo. Senão essa galera abriria todas as operações, mas não abre, porque é baixo o nível. E quem abre aí, pode ver quem abre aí que é baixo o nível de acerto. Você vai ter esse tipo de coisa e não é abrir pós-fato, é abrir pré-fato. É esse negócio de Ah, está aqui, é 30% e o cara abre no final do dia. Não, 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 não. Quero ver o que você vai fazer no começo do dia, enquanto você está fazendo. Aí, no final do dia, a gente faz a matemática e vê quanto é que deu. Mas é baixo, porque mais vezes do que não, o carro vai vir e vai sentar o sarrafo em você e você vai voar na avenida, certo? Então, assim, análise técnica é quase tão válido quanto fase da lua. A diferença é que, como análise técnica é uma coisa que tem a crença de muita gente, você acaba tendo um pedaço de um efeito que corrobora aquilo que é o efeito da self-fulfilling prophecy, da profecia autorealizável, onde, se gente suficiente acredita que a análise técnica funciona e todos eles veem mais ou menos a mesma análise técnica, o preço tende a ir naquela direção, que é a mesma coisa se muita gente acreditasse na fase da lua. Se você tivesse que todo dia, todo dia, todo primeiro dia da lua cheia, todo primeiro dia da lua cheia, a gente tivesse um dia de boom na bolsa, porque arranjem a rima que vocês quiserem, lua cheia, bolsa cheia, qualquer diabo que vocês queiram, não sou bom de rima, mas assim, apareceu uma rima de que todo primeiro dia de lua cheia, a bolsa bomba. Todo dia de lua cheia, você ia ter uma cacetada de gente com aquela crença, comprando e por conseguinte, empurrando a bolsa para cima. Isso é o que se chama de self-fulfilling prophecy. Isso não quer dizer que a lua está influenciando a bolsa de forma lógica. Isso quer dizer que a lua está influenciando meia dúzia de, eu não quero usar palavrão, meia dúzia de pessoas com baixa capacidade de avaliação científica das coisas, com zero de conhecimento de metodologia científica, que confundem correlação com causalidade. Certo? E aí você acaba tendo efeito no mundo real. Um ótimo exemplo que eu amo. Durante 1500, 1600, alguma coisa assim, 1650, imagina, século XVI, século XVII. Você tinha, imagino eu que seja esse período, não sou um historiador aí, você tinha uma quantidade enorme de mortes por afogamento queimado na estaca ou enforcado de bruxas. Não quer dizer que tinha muita bruxa, quer dizer que acreditavam bastante numa coisa que fazia zero de sentido que levava a um efeito no mundo real. Você tem registrado nos livros, olha, morreu tal bruxo enforcado tal dia, morreu tal bruxo enforcado, morto, queimado tal dia. Não quer dizer que tinha muita bruxa naquela época que hoje não tem mais, quer dizer que naquela época se acreditava em algo que causava um efeito no mundo real e que era baseado em zero de ciência, zero de metodologia científica, como análise técnica, eu tenho que botar aspas aí porque é complicado falar isso assim de forma leve. Então assim, não acho que possui empresas que por não ter comparativo são mal avaliadas. Acho que existe uma falta completa de qualquer embasamento e o que eu falei aqui do valuation não é absurdo. O que eu falei do valuation é comprovável, não faz sentido. no que eu falei ali você consegue mostrar que é mutuamente excludente. Ou você está certo e não muda ou você está errado e aí não é chute. Então assim, a ideia de que isso daí tem qualquer fundamentação, o problema é que o mercado financeiro está todo baseado em crenças que a gente tem há bastante tempo onde a galera que é popular consegue propagar esse mesmo método de investir na base do chute, é cassino. Aí quando erra é porque é cassino, é porque a bolsa é manipulada, é porque uma cacetada de desculpa dessa. Então é basicamente isso. Então acho que o problema está na avaliação que se faz no mercado como um todo não especial. Acho que isso daí ajuda o fato de não ter um par. Mas você pega as que tem par como mercado de construção civil e é a mesma jossa acontecendo. Luiz, boa noite. Só que acontece em bloco, acontece o bloco de construção civil como um todo, não só em separado.